Na feira Ducati, eu listei uns cinco produtores, inclusive você está nessa lista também, como florestinha. Tá, mas aí vem esse problema da entrega coletiva, que é realmente reunir de novo as pessoas. A Sundari colocou muito bem, acho que é importante, se for esse o modelo, adotar essas regras de distanciamento e EPI, coisas que a gente tem que ter na hora da entrega dos alimentos. Mas foi o que me fez declinar, por exemplo, de fazer o pedido na Sexta Camponesa. Eu imaginei, não, vou ter que ir até lá no Cate e lá vai ter um monte de gente, então eu preferi acessar um produtor específico, então eu fiz o pedido direto para um produtor e ele vai me entregar aqui em casa, é o Cleiton, seu Vigílio, que é uma pessoa que eu já tenho confiança. Porque esse foi outro questionamento que me veio na Sexta Camponesa. Eu não tenho garantia de quem são os produtores daqueles produtos, daqueles respectivos produtos. A Sexta é montada com produtos diversos de diversos produtores, então isso me gerou uma insegurança. Eu preferiria adquirir os produtos de um determinado produtor que eu conheço, que eu tenho segurança e tudo mais. Então, acho que esses são pontos que a gente tem que pensar, porque, inclusive, antes dessa reunião aqui, eu estive com o seu Vigílio, ele passou aqui em casa, a gente conversou um pouco, é um desses produtores. E parece a opção do mercado comum, ainda parece uma coisa muito complexa, frente ao pedido do Zap. Eu tenho o Zap, você me pede e eu te entrego. Só que a Sundari também levantou outra problemática disso. Cada consumidor faz um pedido. Eu quero isso, isso e aquilo. Então, isso daqui a pouco, para o produtor, vai causar uma complexidade muito grande. São 20 consumidores, cada um com a lista. Então, a gente tem que pensar nessa solução. A solução de pedidos. Quem processa os pedidos, que não necessariamente é o produtor, no caso como a gente trabalha individualmente, sim. Quem processa enlouquece. Eu controlo dois grupos junto com a Mish e mensagem é loucura, loucura, loucura. Agora, imagina no volume que está a Sexta camponesa. E está um monte de gente mesmo, né? Então, é importante que eles... Você viu, tem um capital social enorme que a gente tem que usar ali. Só que ainda precisamos facilitar para que essas iniciativas se organizem. Exato. E só concluindo assim, então, eu acredito que a gente tem que migrar desse sistema individualizado, de WhatsApp, com listas diversas, de cestas diversas, para um sistema que seja um pouco mais organizado, porque o volume vai aumentar bastante. Então, aí que entra a opção do mercado comum, onde a gente começa a organizar essa bagunça de muitos produtores. Tem produtor que tem produto, mas não está na Sexta camponesa. Então, eu via o mercado comum com essa vitrine, e aí eu estou indicando o mercado comum para todos esses produtores, para que eles entrem nessa loja virtual. Para isso, eles vão precisar de uma capacitação mínima, que é entender que é um portfólio, algumas fotos, descrição dos produtos, e aí vem algumas dúvidas para mim. Ou seja, nesse sistema do mercado comum, a gente pode continuar fazendo pedido direcionado para o produtor. Eu quero do seu vigílio, tais e tais produtos, do DAX, tais e tais produtos. Então, eu emito os meus pedidos diretamente para os produtores. Isso me satisfaz, porque eu tenho segurança de onde vem o produto. Traz uma complicação, que são cestas diversas. Então, talvez, criar opções de cestas para cada produtor. Então, eu pego uma cesta do seu vigílio, que tem isso, isso e aquilo, e eu pego uma cesta do DAX, que tem isso, isso e aquilo. E eu monto a minha cesta. E a entrega, eu acho que ainda está sendo muito eficaz a entrega a domicílio. Mas podemos também ter as entregas organizadas, coletivas. É isso. Originalmente, nós não pensamos em reinventar as feiras ou a forma como as pessoas já estão organizadas, colocando algo que uniformizasse tudo. Então, por isso, eu vou tomar a liberdade só de compartilhar por um minutinho aqui a página do mercado comum. Então, eu coloquei os produtores, a informação de quais são os produtores que estão conectados em primeiro nível. Então, você pode fazer os pedidos para os produtores. Ou seja, a intenção aqui é que a gente receba esse volume de pedidos e transforme isso em mensagens individuais para cada produtor dizer, para cada produtor saber quais são os pedidos para ele. Tem uma complexidade que é gerada, que a gente precisa entender como a gente vai fazer, que é quando alguém quer comprar demais de um fornecedor. Se isso for, a pessoa vai lá e faz um pedido para o seu Marcílio com os itens do seu Marcílio e um outro separado para a Florestinha com os itens da Florestinha, essa informação flui sem processamento para os produtores. Agora, se eu tiver pedidos que tenham itens de múltiplos produtores, eu vou ter que ter um nível de análise e processamento em cima da informação que é mais complexo. Então, um consumidor consciente de que a ferramenta é limitada e aí que vai colocando os pedidos de uma maneira simples, justamente para continuar simples, é importante. Coisas para se pensar. Justamente, voltando ao processo decisório. Eu sabia que estava com uma ferramenta que não atende a necessidade completamente, precisaria de várias personalizações para o processo ficar fácil. Mas, nós precisamos parar de sair de casa, estamos na nossa cidade e o rolê é agora. Eu estou vendo que é muito difícil com 10 grupos artes, com fornecedores diversos. Então, a gente poderia, por exemplo, fazer o quê? Concentra todos os portfólios dos produtores nas páginas. A gente pode ter uma página, como essa de Alto Paraíso, que eu mostrei aqui. Essa é a de Alto Paraíso. Mas, se ficar muito produtor, muito produto, muita coisa, a gente pode criar páginas para os produtores separados. Enfim, dá para fazer tudo isso. E isso permitiria que as pessoas divulgassem, a pessoa pode divulgar a página dos seus itens e tal. Enfim, quando a pessoa colocar um pedido, esse pedido vai entrar na lista e o que a gente faz? Chega lá às 6 horas da tarde ou X horas da noite. A galera que está fazendo a triagem de pedidos vai lá e exporta os pedidos para os produtores que ela está ajudando. Aí, como é que funciona o dia a dia, então? Então, como é que a gente vai colaborar em torno dessas informações? Então, eu tenho aqui, esses itens aqui, são de um produtor, dois, três, quatro produtores. Como é que fica lá dentro? Não acho que essa é uma informação para a gente capacitar os agricultores no uso dessas ferramentas, mas sim as pessoas que vão prestar o serviço de logística de processamento. Essas pessoas precisam dominar isso aí. Bom, então aqui eu tenho um gerenciador de conteúdo que é o que eu uso para ter essas páginas bonitas, com logotipos, menus, essas coisas que se chamam WordPress. Eu instalei ele num servidor Linux, num servidor de nuvem da Amazon. Então, a gente poderia escalar isso, precisar ficar muito grande. A gente poderia ter alternativas aqui mesmo para lançar a mão. Bom, então aqui eu criei uma estrutura de categorias. que começam na cidade. E aí, num segundo nível, dentro da cidade, tem os fornecedores. Florestinha é um. Esses que estão com um traço só aqui, não dá para elever muito bem no celular, né? E dentro de... Você quer dizer que está diante do conteúdo? Dentro do... Obrigado, meu amor. Então, eu organizei fornecedor, categorias dos produtos do fornecedor, ou seja, Florestinha tem alimentos, dentro de alimentos tem hortaliças, mas vai ter outras coisas, né? Por que essa lista de categorias? Porque aí, se eu for criar uma página do produtor, por exemplo, Eu posso criar, se eu tenho essa estrutura de como é que organiza o portfólio dele, Eu posso criar uma página para ele, ó. Aqui estão os meus panificados, aqui estão as hortaliças e assim por diante. Eu criei essa estrutura que alimenta essa página aqui. Então, dentro do... O senhor Marcílio tem queijos e óbvio. O cara acabou de tossir. Ainda bem que está na internet. Ainda bem que é pela internet. Né? É... Tá ligado. Desculpa. É muito prazer receber a sua presença. Bom, então aqui o senhor Marcílio tem queijos e ovos. Então, eu poderia, por exemplo, se a gente for fazer algum produto que tiver um portfólio muito grande, Algum produtor que tiver um portfólio muito grande, A gente pode separar porque eu tenho as categorias. Quando eu crio o produto ovo, Lá na loja, ó. Então, eu mostrei as categorias. Vamos ver os produtos. Que estão cadastrados aqui. Então, olha lá. Ovo, caipira, adúzia. Então, alimentos. Tem Alto Paraíso de Goiás. Alimentos, ovos. A estrutura de... De... Deixa eu ver se fica melhor pra ler. Com mais um aqui. Então, Tom. Eu tenho essa estrutura aqui. De informações. Então, tanto o ovo dele está debaixo de alimentos. Quanto... Vamos procurar o queijo do seu Marcílio aqui. A gente não está conseguindo ver a tela. Eu não estou. Só estou vendo você. Não está aparecendo a minha tela compartilhada? Não. Apareceu momentos atrás. Mas depois ela faz. Vou compartilhar de novo aqui. Tela cheia. Agora, isso aqui ficou na minha frente. Eu estava vendo, sim. Ai, desculpa. Acho que foi num lugar aqui que eu estava. Eu só estava vendo as pessoas. O queijo frescal. O queijo frescal dele. Ele também está debaixo de Alto Paraíso de Goiás. Está debaixo de alimentos do Marcílio. Ele está debaixo de queijos e não de ovos. Então, se eu criar um objeto na tela com alimentos do Marcílio, vai vir tudo o que ele tem. Se eu criar só com os ovos, vai vir os produtos que são baseados em ovos. Tipo a dúzia ou trinta ovos. Então, com essa estrutura de categorias, eu crio produtos. E aí, vou vinculando esses produtos com as diferentes categorias. Aparecem aqui. E aí, produtos com as categorias adequadas vão aparecer aqui, nas posições que a gente quiser. Então, por exemplo, poderia ter sessões nessa página. Ou poderia ter um tab com bebidas, queijo, ovo, panificados, hortaliças. A gente poderia, a gente pode evoluir no futuro para outras visões. Hoje, a primeira que eu vi que parecia fazer sentido é o quê? Qual o enunciado do problema? Nós perdemos acesso aos feirantes. Então, se a gente traz os portfólios desses feirantes, a gente sabe que as pessoas vão procurar eles. Então, tem que ter um lugar fácil para achar eles. Então, eu acho que até, talvez, ordem alfabética aqui seja o design mais apropriado para a gente disponibilizar as informações. O que não quer dizer que, por exemplo, já que eu tenho tudo categorizado, eu posso, por exemplo, criar páginas especiais que mostrem, por exemplo, uma visão meio de atacado, o varejo e tal. Todos os alfaces. E aí, mostra todos os alfaces dos diferentes produtores para comprar. Não sei se vocês viram o aviso. Eu vi um aviso aqui. Esse aplicativo que eu estou usando não é pago. Então, ele, com 45 minutos, ele corta o tempo da reunião. Então, eu vou combinar com vocês o seguinte. Quando cair a reunião daqui aos 9, 10 minutos, 9, 30 minutos, vai ser todo mundo derrubado. Aí, vocês clicam no mesmo link que vocês estavam antes, que eu já vou ter clicado. E aí, a reunião, aí a gente volta, ok? Isso vai acontecer daqui a quase 10 minutos. Tá? Deixa eu voltar aqui. Bom, então, o que nós vamos ter que ficar fazendo no sentido de selecionar e manter o cadastro de produtos? A gente, no primeiro momento, vai registrar os produtos. Aí, quando a metodologia... Aí, não sei se a gente vai poder receber pedido para todo mundo. Se quisermos avançar um pouco e manter uma comunicação sobre os estoques que os produtores têm de cada coisa, isso é possível. As pessoas que estão se comunicando e ajudando os diferentes produtores, vão conversar com esses produtores, vão ver os estoques dos produtos e aí vão entrar no site, no produto que ela cadastrou e configurar o estoque disponível daquele produto. E assim, ela vai impedir excesso de pedidos, o que causa meramente o excesso de pedidos, causa retrabalho na hora do processamento de pedidos. Então, se eu tenho pedido um produto que só tem 50 itens e recebo 200 pedidos, eu vou ter 150 pedidos para gerenciar, para dizer para a galera que não tem. Então, evoluindo essa nossa articulação comunitária aqui, ao ponto de a gente ter uma comunicação eficiente com os produtores, pelos agentes de operações de logística. Eu acho que talvez um nome para eles seja agente de logística, mas acho que poderíamos arranjar outras designações. Então, essas pessoas são chave, essas pessoas são as pessoas que vão ficar na loja administrando os produtos. E surgindo novos produtores, como é que eu faço aqui na loja? Olha como é extremamente simples, mas claro, com treinamento. Então, chegou um produto novo, eu quero que apareça um item novo. Então, a página é essa aqui. Primeiro, os passos são os seguintes. Ah, tá, eu estou falando a página essa aqui e eu não compartilhei a tela com vocês. A página. Quero que apareça alguém a mais aqui, além desses quatro que estão aparecendo. Venho aqui na página da cidade, todas as páginas. Alto Paraíso de Goiás, no caso, aqui. Aí, para cada elemento desse aqui, primícias da terra. Esse último aqui é do primícias da terra. Estão vendo aqui, primícias da terra, jamu, florestinho. Ou seja, o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente duplicar o último aqui, editar. E ao invés de mostrar o primícias da terra, eu poderia mostrar os outros que eu quisesse. No caso, eu vou eliminar esse aqui, porque nós não vamos alterar a página agora. Então, para os itens aparecerem nessa página, eu preciso antes ter feito o quê? Tenho que ir lá no cadastro de produtos. E aí? Categorias. Se o produtor é novo, alguém sugere um produtor que eu poderia só cadastrar um nível mínimo de informação deles agora mesmo, por exemplo? Vou sugerir, então, aqui. Oi? Alexia. Alexia. Suponhamos, então, que a Alexia entrou em contato. Aliás, ela entrou e ela pediu para a gente cadastrar ela. Vamos cadastrar. Então, de baixo ou de alto paraíso de Goiás, vai ter Alexia. Seria o nome da iniciativa dela, né? Então, Alexia. Isso aqui é o nome mais interno para o site. E aí, vinculo a alto paraíso. Por que vinculei a alto paraíso? Porque aí, se eventualmente eu quiser montar uma página que tenha tudo de alto paraíso, já automaticamente vai aparecer as coisas da Alexia. Agora, poderia também, ao invés de ter vinculado ela diretamente com o alto paraíso, aliás, não, desculpa. De baixo de Alexia, eu posso criar quais são as categorias de produtos que ela tem. Ou seja, por exemplo, eu vou colocar aqui... Tortas veganas de limão. Tortas. Ou tortas veganas. Tortas veganas. Ou seja, esse de cima vai aparecer para o usuário do jeito formatado, maiúscula minúscula, se tiver acento, fica tudo ali. Agora, para uso interno na internet não existe acento, ponto, ponto e bio, essas coisas e tal. Então, a gente coloca num formato que não quebre no browser. Então, tortas veganas vai ficar debaixo de Alexia na estrutura. Então, vamos salvar aqui. Adicionei uma categoria. Agora... Criei a categoria, vou adicionar o produto dela. Tortas de limão. Limão. Tortas de limão. Alexia, quando você ver, me desculpa. Ainda não estou falando com você agora, mas eu corrijo, tá? Então, vou colocar aqui a descrição que a gente tem que ter para cada um dos produtos. Ou seja, extremamente importante, né? A pessoa que está conversando com os produtores, os diversos produtos, tem que trazer para essas informações aqui as informações relevantes. Por exemplo, aqui é informações sobre a torta, de quanto em quanto tempo ela entrega. A gente tem que trazer essas informações todas. e elas tem que ficar claras para o consumidor na hora que ele está olhando a cara do produto no site, né? Mostra, monta aqui, ó, que ela é de Alto Paraíso. Alexia, tortas veganas. Ou seja, esse produto, torta vegana de limão, está dentro da categoria tortas veganas. Então, adicionar fotos, né? Eu não tenho uma foto do produto agora. Vou deixar sem foto, por enquanto. Tá? E vou mandar um... O que é o seu zap? Oi? Dois fotos dela, o que é o seu zap? Ah, a Michi me mandou uma aqui, só para eu não cadastrar sem foto. Torta vegana de limão. Vou cadastrar ela agora aqui. E o nome da iniciativa dela é Paraíso Terra Viva. Então, eu já posso corrigir. Vocês já vão ver como é que corrige. Olha só. Vou baixar essa imagem dela aqui no zap. É bom que já aparecem os procedimentos possíveis aqui. E vou baixar também logo o logotipo dela. Então, esses dois aqui. Então, está aqui as duas imagens dela. Vou renomear aqui para... E o nome aqui é Paraíso Terra Viva. Logotipo, Paraíso Terra Viva. Então, eu tenho essas duas imagens dela aqui. Então, agora vamos voltar. Estou na minha área de trabalho. Então, vamos voltar no produto dela lá. Aqui está definir a imagem do produto. Vou enviar o arquivo. Vou selecionar ele na minha área de trabalho. É o ator. Por exemplo, informações para a pessoa que está cadastrando o produto. Esses campos, texto alternativo, torta de limão, descrição, eles são buscáveis nos mecanismos de busca do Google. Então, é importante... Bom, então, ali no cadastro de produtos, eu atualizei o cadastro da Alexia. Então, aqui... Mudei a categoria para Paraíso Terra Viva. Então, agora, eu vou lá na tórmula dela. Vou editar numa hora. Já está. Inclusive, quando eu renomei, já está. Já está na categoria Paraíso Terra Viva. Então, eu vou aqui agora... Vocês não precisam, nessa sessão aqui, dominar todos esses procedimentos. É mais para exemplificar. Mas, eu pretendo atuar mais perto com quem for fazer esses procedimentos para ir capacitando ao longo do tempo. Mas, sim, preciso que sejam pessoas além de mim para fazer esse trabalho. Então, aqui, ó... Eu tenho a página de Alto Paraíso de Goiás, né? Aí, eu vou duplicar esse último item aqui e editar aqui. Vou colocar aqui. Aqui, o livro mais primitivo da Terra é Paraíso Terra Viva. E mostra a categoria Paraíso Terra Viva. Acabou. Está no ar mais um item para a página de Alto Paraíso. Agora aparece a torta vegana da Alexia. Então, assim, a ferramenta, ela é em poucos passos, ela permite você ir cadastrando as coisas. Viram? Daria para ter editado melhor a foto. Tem coisas a serem feitas. Acho que a gente pode, inclusive, ir evidenciando isso ao longo do tempo. Agora, o trabalho quente mesmo está aqui na estrutura. Olha lá. Vamos aos pedidos. Tem três pedidos nessa base. Já até serve de exemplo. Aqui, a ver com os meus nomes. Eu preenchei o cadastro inteiro. Então, ficou tudo registrado aqui. Então, eu botei um, a Michi botou o outro, né? De teste, né? E o Caio botou o outro. De onde é o Caio? Olha só como é complexo a bagaça de processar pedido. Cachoeira do Abismo, Gleba 2, São Paulo. Não, Cachoeira do Abismo é aqui, né? Então, ele não preencheu direito apenas. Trabalho para o nosso processador de pedido. Então, as pessoas que vão receber os pedidos têm que conseguir ver isso aqui e saber que a pessoa não colocou a informação que pode não estar 100% entendível. Então, tem que ser alguém bem resolvido. Conhece o roletor, sabe quem são as pessoas, mais ou menos. Então, é para ajudar. Mas, basicamente, o trabalho vai ficar arredondando esses pedidos. Entrou um aqui. Opa! Veio de queijo mussarela do Marcílio, mas da rúcula da florestinha. Como vai gerenciar isso? Vai colocar um pedido separado? Por exemplo, nós podemos pegar esse pedido aqui e com a minha permissão de administrador no site, eu posso vir aqui, remover, eu posso mudar de processando para aguardando aqui. E isso me dá, não sem deixar um histórico, ó, status do pedido de processando para aguardando por Dax Fausti e Diniz Reis, tal hora, tal dia. Então, eu posso vir aqui, remover o queijo desse pedido. Por exemplo, Salvar esse pedido. Aí, lá depois, adicionar um novo pedido. Isso se a nossa estratégia for ter pedidos separados, cada pedido de um fornecedor, por exemplo, tem só os itens daquele fornecedor. Então, aqui eu poderia, se ele se cadastrou lá, o Caio, eu vou achar o cadastro dele aqui. Preciso de três letras. Então, ele achou aqui o cadastro. Aí, eu posso aqui adicionar o queijo. Então, assim, se a gente está com uma estratégia para receber pedidos separados, foi com o status errado aqui. Olha, está processando aqui. E aí, um com os itens da florestinha, outro com o queijo do Marci. caso a gente venha a decidir gerenciar dessa maneira. Outra maneira seria a gente deixar os pedidos como não. E aí, eu poderia, por exemplo, como eu posso fazer no caso do site da floresta, eu tenho essa funcionalidade. É outra lógica, a mesma arquitetura. Gente, a floresta, é por si um protótipo dessa solução. foi criada para a gente aprender a fazer essas coisas. Então, tem um clube que eu posso usar. Chamado Export Order. Eu posso aqui configurar os campos para exportar. E aí, exportar todos os pedidos segundo a loja. Então, eu posso ter uma tabela com toda a lista dos pedidos. Posso, por exemplo, gerar um que não identifique necessariamente os clientes primeiro, mas ele possa dizer assim, ó, seu Marcinho, quais são todos os queijos que foram pedidos? Então, eu posso fazer uma lista que tenha todos os queijos e quem são os clientes algo, os pedidos daqueles queijos. Então, no próximo passo aqui, nesse fim de semana, para os próximos dias, nós vamos estar justamente bolando essa metodologia de como a gente vai lidar com essas informações. informações. Agora, como uma planilha exportada a partir dessas informações, eu posso rodar um programa ou uma loja, qualquer, e aí mandar os e-mails automaticamente para as pessoas com as informações todas que quiserem se informar. Então, qual é o trabalho para manter isso aqui funcionando? é ter as pessoas que vão fazer triagem de pedido. A galera recebendo, processando, corrigindo, ajustando os estoques dos índices na loja quando você vai se fazer. E é isso aí. Então, eu acho que próximos passos interessantes para nós em relação a isso são basicamente agendar capacitações sucessivas de pessoas para que essas pessoas possam circular nos fornecedores e ir trazendo os cadastros dos produtos desses fornecedores para a loja. E depois, estabelecer também na forma de um treinamento para os menores potencialmente, que é o treinamento para o processamento dos pedidos dos produtores que a pessoa está ajudando. Que aí eu imagino, por exemplo, o Marconet, ele está interagindo com vários clientes. Ele é um agente natural para ser a pessoa que vai trazer os itens de cada um desses produtores para dentro dessa loja. Então, eu pretendo ajudá-lo criando adequadamente as categorias, enfim, para aí a gente mostrar para ele como é que cria um produto para cada fornecedor e aí ele vai adicionando tudo e aí nós começamos na loja e começa a receber os pedidos para eles. Vai poder funcionar? Quando é que a gente pode entrar em produção? Digamos assim, já podemos receber pedidos, só que nós não temos como processar ainda. Para processar os pedidos, a gente tem que ter então um conjunto inicial de produtores engajados. Então, precisamos desenvolver um protocolo de comunicação com os produtores. Ou seja, você quer que o seu produto apareça nessa loja? Então, significa que qual é a logística que você tem que se interessar? Quando eu te mandar um pedido, você vai fazer o quê? a gente tem que combinar essas coisas individualmente com cada produtor. O que eu acho que dá para fazer? Eu acho que dá o mínimo para, por exemplo, quem está na interação da cesta camponesa pode continuar entregando a cesta ciberiça, por exemplo, só que os pedidos podem ir entrando automaticamente pelo site ou que já diminuiria aquele fluxo de mensagens enorme do grupo radicalmente. Se a loja é muito difícil para ser usada, então eu acho que poderia realmente pedir os itens pelo zap, mas mesmo assim, isso eu aprendi aqui na Fugastinha. Para mim, mesmo recebendo pelo zap, eu venho e cadastro na loja. Porque aí, ele estando na loja, eu tenho como listar, como fazer relatório, como ver quantos itens tem de cada pedido, controlar se a pessoa pagou, não pagou, vai pagar, por aí. Então, quando não vai para um registro assim, com um banco de dados como esse da loja, aí a informação fica mais difícil de gerenciar. Dá para gerenciar com planilhas e tal. Mas aí, a gente está querendo aqui, coletivamente, garantir que as pessoas possam ficar em casa. Para as pessoas ficarem em casa, essa logística tem que dar conta dos pedidos de todo mundo. Senão, fica muito aleatório. Acho que, por enquanto, eram essas informações. Tati, você tinha perguntas? Tati, bem nesse ponto aí, Dax, que eu queria comentar, que eu vejo como uma fase de transição. Até porque o Zap já se instalou e já está funcionando. As pessoas já estão fazendo os pedidos pelo grupo do Zap e os agricultores estão buscando atender, seja entregando na porta ou marcando um ponto de encontro para fazer uma entrega mais coletiva. Então, acho que o Zap já está cumprindo esse papel e está ficando complicado porque são muitos pedidos. Agora, a loja, eu vejo que é o lugar que a gente pode virtualmente ver os produtos e ter uma noção semanal. Isso pode ser alterado conforme esse produto eu não tenho, sai dali da loja, mas para o consumidor é bem legal não só uma lista dos produtos, mas ele visualizar quais são os produtos que aquele determinado agricultor está tendo disponível naquela época. Então, eu gostei muito dessa tua ideia de a gente continuar com o Zap e vai migrando essas informações, criando essa loja nas informações, com os produtos, com as fotos, com os portfólios de cada agricultor. Nesse meio tempo, essa capacitação desse grupo que pode entender um pouco mais dessa plataforma e aí sim explicar para os agricultores a facilidade de se trabalhar dessa forma. E aí vem algumas dúvidas, Dax, que eu queria ver contigo. primeiro é que eu vejo uma certa complexidade nesse ponto de se fazer o pedido. Uma equipe tem que triar esse pedido. Isso é desse produtor, isso é desse, isso é desse. Na sequência, emite esses pedidos para os agricultores, os produtores, e eles, para ele, vai chegar um pedido isolado de um consumidor. Por exemplo, esse que é lá em São Jorge. Então, o queijo do massílio está ali do lado. Ficou fácil para o massílio ir lá entregar um produto só para ele. Mas, na verdade, essa pessoa pediu produtos de vários outros. Então, ficou um pouco complexo porque esses produtos vêm de vários lugares e eles não podem chegar picados. Então, a coisa da cesta ou a coisa da organização de kits, eu acho que ele facilita nesse processo pelo menos num primeiro momento que é inicial. Então, isso me vem essa dúvida dessa triagem dos pedidos e dessa composição dos pedidos. Então, a equipe faz a triagem dos pedidos, esses pedidos são emitidos para os agricultores, mas os agricultores vão ter que entregar esses pedidos. E aí, como que se dá esse processo de recomposição desses pedidos? Muito bom. Outra coisa, outra coisa é com relação às entregas. Eu vejo ainda que fazer a triagem dos pedidos e emanar os pedidos para os agricultores, até aí, ainda está tudo bem. Mas, a partir daí, para os agricultores ou para quem assumir isso, tem as entregas, essa reorganização dos pedidos para ser feita as entregas nas casas ou nos pontos coletivos. então, vejo que outra demanda depois de tudo isso é a parte das entregas. Também queria entender de ti aí, nesse primeiro momento, como que é a demanda para o produtor. Basta ele te mandar uma lista de produtos com as fotos, isso seria o portfólio, e ele fica aqui aguardando os pedidos semanais com endereço, ou seja, fulano, Severino, está ali, me pediu isso, isso e isso, lá no IBC. Então, eu como agricultor e produtor, eu tenho que levar para o IBC essa lista ou esses produtos que pode ser até coletivo. Então, essa é a demanda do agricultor, do produtor, porque eu percebo que eles não têm muito macete de criar planilha, de entrar com informações, eles querem só receber o pedido e saber onde é que eles têm que entregar. É isso, é isso. É isso, né? E aí, uma coisa que eu queria, dentro desse teu processo de capacitação, o que eu tenho feito é divulgar a plataforma para os agricultores, dizendo, ó, é uma loja virtual e vocês precisam de um portfólio com algumas fotos de produtos para se cadastrar nessa loja e passar, pelo menos, divulgar o seu produto. Em primeiro momento, ele não vai receber pedidos, os pedidos continuam chegando pelo zap, mas ele já tem uma loja, ele já tem, ó, meus produtos estão lá na loja, dá uma olhada lá quais são os meus produtos. Essa linha, estou indo no raciocínio, correto? Sim. É um, é um, um resultado, um resultado colateral desejado, né, mas é, realmente serve como um portfólio da pessoa mesmo, ela continuando recebendo, recebendo no zap. bom, sobre o pedido ser desmembrado, como nós não temos uma ferramenta capaz de fazer todo o gerenciamento dessa logística, nesse momento, então, eu diria que uma maneira que simplificaria seria as pessoas continuarem se dirigindo aos seus produtores mesmo, como iria na feira. quando eu vendo na feira, eu vendo só da Florecinha, eu não vendo nada do Marcinho, né, então, se as pessoas continuarem fazendo isso, faz um pedido individual para o Marcinho ali, um individual para a Florecinha ali, isso funcionaria e já eliminaria a necessidade de alguém olhar e ver que tem itens de diferentes produtores. Por essa razão, eu coloquei os produtos organizados na loja por produtor, né, para tentarmos manter a complexidade no nível atual que eles já conhecem. As pessoas vão ali buscando aquele produto específico, né. Então, eu acho que responde inicialmente a sua pergunta daquela coisa de ter que processar o pedido para desmembrar e tal, o único pedido que vai chegar desse queijo lá de São Jorge é direto para o Marcílio e é só para ele. Então, segundo, não sei se é, você me lembra aí todas as perguntas que você fez, tá? Se é o caso de como é que fica, como divulgar para o produtor. É sim, o produtor ele tem que trazer as informações de todas as informações possíveis do produto dele. Então, informações técnicas do produto, informações de, por exemplo, como é a logística produtiva, minimamente saber, por exemplo, eu entrego toda terça e todo sábado, eu entrego toda quinta e todo domingo, né. Tem que trazer essas informações específicas porque o consumidor dele precisa estar se comunicando, é com ele, saber que ele entrega na segunda e na quinta e no domingo, enfim. Então, nós não estamos, na realidade, nós estamos contando com esse, com essa interação prévia, né, para montar esse fluxo aqui, já usando o capital social instalado. Então, assim, só que é um, uma interação de nível técnico muito complexa para a gente querer capacitar assim, uma quantidade muito grande de pessoas, ou seja, a gente precisa de agentes facilitadores, né, então a gente precisa de pessoa tipo o Marco Ney, como ele está fazendo com o pessoal da Sexta Camponesa, precisa de pessoas como ele, trazendo já esses portfólios, as informações são aquelas que estão lá na Sexta Camponesa, né, produto tal preço, produto tal preço, só que aí o que a gente traz a mais? As fotos, né, as informações técnicas, informações de logística e aí tudo mais. Então, então, sim, a gente tem que informar para ele que ele só tem que trazer mesmo as informações do produto dele, mas a gente tem que treinar e tem, esses agentes de facilitadores precisam entrar no jogo para ser viável. e sobre a logística de entrega, nós vamos ter que criar essa logística de entrega. Então, por exemplo, a Florecinha tem uma logística de entrega da Florecinha, a gente entrega de segunda a sábado todo dia. Agora vai mudar, a gente está vendo como vai ficar a operação depois disso, não sei mais se vamos entregar todos os dias ou se vamos nos concentrar em alguns dias, enfim, no geral nós estamos preparados para entregar todos os dias, mas em compensação também cancelamos o nosso programa de voluntariado e vamos ficar com menos mão de obra. Então, não sei como ainda nós vamos lidar com isso. Eu sei que se a gente tivesse mais uma galera aqui imbuída de ajudar a Florecinha a não entrarem entre sapas no meio da crise, isso seria bom. Já tenho ameaças detectadas de fornecimento de semente, fornecimento de mudas, então, precisamos de ajuda para não parar no meio da crise. Mas nunca vai acabar, não? É, mas não, vamos ver, vamos desenvolver. Então, eu acho que tem que ser feito um combinado. Porque eu queria que está um pouco. Temos que organizar o trabalho. Finalizei o microfone aqui dela. Então, por exemplo, quais os... o Marconi pode ser a pessoa de logística para todos esses produtores aí. E aí, pedidos que sejam dentro desse fornecimento, a gente poderia até, por exemplo, criar dentro da estrutura lá do... dessa página de Alto Paraíso, a Sexta Camponesa, com o logotipo da Sexta Camponesa e todos os portfólios dos produtores que estão na Sexta Camponesa e a logística de entrega ser toda implementada pelo Marconi dentro daquele rolê. Eu vi que ele tinha uma menina ajudando ele na última vez e tal. Mas vai ter que ser combinado cada caso com os produtores e com os fornecedores de logística disponíveis. Teve uma pessoa que tem compo que entrou em contato comigo e está pensando em se colocar disponível para fazer esse tipo de fluxo. Nesse caso, eu acho que aí fica entre o produtor e o transportador como vai ficar o gerenciamento da taxa de entrega. Se a gente criar um modelo em que a pessoa que está botando o carro dela e o serviço dela é a serviço da comunidade. Tiver que sozinho lidar com a depreciação do veículo, gasolina e tudo, isso não vai funcionar e a gente falha logo ali. Ou sei que modelos funcionariam. Por exemplo, talvez no caso da florestinha, botar um real por planta para o transportador de repente. Então, se ele entregar sem plantas ele faturou R$100, por exemplo. Se for metade disso, sem plantas seriam R$50. Eu não sei quais os modelos vão nascer, mas eu acho que eles deveriam ser feitos entre as pessoas. Os produtores se organizam, por exemplo, eu sei que a Copa e Frutos tem um assaveiro, uma caminhonete pequena. Então, eles poderiam, por exemplo, rachar os custos operacionais dessa caminhonete e o que envolve R$X para ter um funcionário contratado, se for o caso. Eu não sei quais as estruturas organizacionais que vão se aproximando. Mas o custo, o valor pago ao frete, ele precisa ser suficiente para sustentar o frete. Se o menino da Kombi entrar, ele carrega 48 caixas para o seio. Ele poderia carregar caixa para caramba. Só que a Kombi dele vai quebrar se ele ficar andando na terra. Ele seria, de repente, então, um agente para a gente deixar rodando dentro da cidade e entregando nas casas. Os produtores vão levando do jeito que consegue para algum lugar. Por exemplo, poderia usar aquela estrutura da feira do Cate, a estrutura da feira do produtor rural que vão ficar fechados. Poderia usar essas estruturas para os produtores irem levando seus produtos, cada um entra ali uma vez, coloca os produtos já organizados. E se for com essa nossa estrutura de informações do mercado comum, eles já vão chegar lá no local com os pedidos separados. e aí chegando com os pedidos separados, eles vão estar protegidos porque não vai precisar ninguém ficar no caminho da pessoa para ela entrar e sair ali do ambiente. Aí depois as pessoas, aí esse cara da Kombi vai lá, para a Kombi dele do lado ali, pega todos os pedidos, entrega. De preferência, isso tudo seria muito importante ser tudo pago com transferência, boleto, alguma forma eletrônica para a gente evitar o contato com o dinheiro. Se não der, a gente recebe dinheiro. Eu estou lavando dinheiro com álcool, mas o meu álcool está acabando. E aí? Queria falar sobre... Posso? Pode. Bom, primeiro com relação ao álcool, um substituto é água sanitária diluída de 1 para 20 para limpar ambientes, piso, tudo. Água sanitária diluída de 1 para 20 é um desinfectante que pode ser utilizado para o vírus. É de uma universidade da Alemanha que comprova tanto o álcool gel 70% como a água sanitária diluída 0,1%, que é essa diluição de uma garrafinha de 1 litro para 20 litros de água. Você chega nessa concentração. Eu acho que a gente vai ter que usar isso aí porque álcool não existe. Álcool está raro. Então, para os feirantes eu acho importante, eu estou divulgando aqui em todo o comércio de Alto Paraíso, criei um texto, estou entregando em mãos para que as pessoas utilizem realmente a água sanitária como desinfetante. Outra coisa, Dax, é que me vem mesmo a coisa da transição mesmo. Acho que a gente está num momento que a gente vai conseguir utilizar do que a gente tem para chegar num outro formato de comercialização. então aí quando eu vejo muito que o que facilitaria seriam pedidos pontuais para determinados agricultores, como se a gente cuidando de um determinado agricultor, porque eu tenho uma melhor relação com ele, porque eu confio no produto dele, cria-se um, porque com isso a gente evita as trocas de produtos de um produtor para o outro, a circulação dos consumidores na hora da entrega, ou seja, se eu peguei, fiz o encomenda da florestinha, eu vou direto na Kombi da florestinha e a florestinha já está com o meu pedido ali separado, peguei, pronto, vou para casa, está tranquilo. Ou, alguns consumidores que têm uma relação um pouco maior ainda com o produtor, poderiam estar recebendo em casa mesmo, sem ter que se deslocar até um ambiente mais coletivo e tudo mais. Isso já entra naquele processo. Então, eu vejo como um mix de CSA, a gente cuidando do produtor com também as cestas, as entregas das cestas já na casa com um pedido organizado apoiando um determinado produtor. Então, acho que esse caminho é um caminho da transição. A gente precisa, quer dizer, eu acho que a gente pode fazer esse convite para os agricultores divulgando essa loja, agricultores que a gente tem uma familiaridade, mostrando para eles que é um processo simples, basta um portfólio com algumas fotos. agora a minha dúvida que eu queria saber é o pedido para o agricultor, para o produtor, ele chega de que forma? Num zap, num e-mail, é ligando? Como ele, ao final do dia, ele vai receber essa lista de pedidos que ele tem que entregar quinta-feira ou num lugar coletivo ou pedidos com endereço? O Sate pediu lá na Rua dos Buritis essa lista de pedidos. Como isso chega para o agricultor? Fiquei na dúvida. Bom, eu acho que isso pode chegar por WhatsApp ou por e-mail, depende da disponibilidade dos recursos que ele tem, para facilitar para ele. A maneira mais fácil de chegar nele, como que é? É pelo zap? Ou será pelo zap? É por e-mail? Ok, será por e-mail. A gente vai encontrando o caminho certo. Eu acho que um desses dois vai ser muito vantajoso, afinal, estamos todos conectados. É isso, Mish. Eu acho que por isso que eu vejo um misto mesmo, porque isso já tem acontecido. Os agricultores têm recebido os pedidos pelo zap e o marconei com a cesta camponesa, na verdade, ele representa vários agricultores, mas ele em si é como se fosse um único produtor, porque ele monta as cestas com produtos de vários agricultores. Então, acho que no portfólio entraria realmente cesta camponesa com todos os possíveis produtos que eles têm naquela semana ou naquele mês, disponível, atualizado, conforme a disponibilidade. Mas é isso, eu acho que eu teria essa disponibilidade de estar convidando esses agricultores ou passando a lista dos possíveis agricultores que eu sei, mas vocês também já têm contato pelas duas feiras que vocês frequentam. É como a gente vai abordar esses agricultores para realmente conquistá-los e não só divulgar, mas sim incorporá-los no mercado comum. Tem uma coisa que eu estou fazendo que é justamente com o seu martírio que vende queijo, né? Os clientes, como ele... Eu organizo os clientes que querem os produtos dele e já conciliam com as nossas entregas, falando, oferecendo os nossos produtos. No caso, antes de surgir o mercado comum, eu estava fazendo isso, né? Agora, com o mercado comum fica muito mais fácil. Eu, por exemplo, posso gerenciar, eu como responsável, como parceiro e amiga dele, posso gerenciar os pedidos dele, né? Para ele não ter nenhum problema. Ele faz a lá, a cura das zaquinhas dele e eu gerencio e só passo para ele. No caso dele, é o WhatsApp, né? Que a gente comunica muito, a gente se liga bastante. O WhatsApp é a melhor forma de eu estar passando isso para ele e combinando os dias, que nem aconteceu ontem. Não, antes de ontem. Fizemos assim, então, assim, qual a melhor forma que vai ficar para cada um? O que fica mais fácil para que o consumidor tenha acesso à banca pessoal do seu martírio? Então, é mais ou menos isso. Pronto. Um exemplo aqui, eu vou compartilhar a tela. Isso aqui é um tipo de formato que a gente poderia exportar os pedidos. dá um zoom nessa planilha. Estão vendo aí? Aqui tem... Vocês estão em celular, né? Já tem um super zoom aqui. Está ótimo assim. Eu também estou vendo que o meu celular está ótimo. E o contato... Essas aqui não é a mesma... no mesmo conjunto de informações. Mas, por exemplo, se fosse, no caso, o seu Marcílio recebendo os pedidos dele, né? Ele receberia lá pedido, a data seria só... Poderia ter a data se ele recebe pedidos para o longo de uma semana inteira, alguma coisa assim. Quem é o contato, quais os itens e quantidades, valor e outras coisas. Então, eu poderia mandar uma lista dessa natureza para cada produtor. Essa lista poderia ser enviada pelo zap dele como um print, por exemplo. Ou poderia ser mandada por e-mail em algum processo. No momento inicial, eu exporto os arquivos num formato... Deixa eu abrir aqui, ver se... Ó, num formato... Esse aqui já está processado. Meus pedidos de 21,6. Não vem tão bonitinho assim, mas... Eu tenho como exportar a partir da loja só os pedidos do fornecedor tal. Só os pedidos 34,12, 35,9,6, 34,32. Eu posso selecionar todos que eu sei que é de alguém e mandar para essa pessoa. mandar exportar. Então, existe ferramenta já pronta para eu fazer isso manualmente. Então, a minha intenção é o quê? É começar com isso que é o que dá. E aí nós vamos precisar... Precisamos ser, então, um grupo de pessoas articulados em torno de fazer... De processar esses pedidos e enviar para as pessoas certas. Enquanto a gente dispara as frentes de trabalho com pessoas que poderiam customizar o sistema e fazer isso ser automatizado. E aí E aí